BAC Legal que você está aqui com a gente, BAC Veículos é a bolsa do automóvel de Campinas e a gente estava falando sobre o Etios, que é um carro que tem relação custo-benefício fantástico, né Deise? Está muito bem vendido esse carro, o Etios XLS 1.5 2013 Completinho esse carro, entrada mais 48 parcelas de R$ 769 Agora vem comigo nesse Fox 4 Portas, olha que lindo, completo Uma entrada e 48 parcelas de R$ 799, lembrando que ele é 2012, 1.6 é um baita de um carro Isso mesmo, dá uma olhadinha agora nesse Corsa Sedan 1.4 2008, está impecável esse carro Venha conferir, entrada mais 48 parcelas de R$ 559 Olha, esse ponto eu cheguei, já dei uma olhadinha nele, ELX vermelho bonito, 1.4 2010 Completo, entrada e 48 parcelas de R$ 679 É lógico que é só aqui na BAC Veículos que você encontra ofertas especiais como essa Um atendimento de primeira e eles não perdem negócio Se tem um carro aí na sua casa que você está querendo vender, não foi muito bem avaliado Traga para cá porque vocês fazem uma excelente avaliação, certo? Isso mesmo, vem para cá, Avenida Princesa do Oeste 1380 e 1890 Telefone 37059100 e 32517031 e WhatsApp 974039622 Falou tudo, é BAC Veículos, esperando por você, vem para cá Vem para cá Quer vender o seu carro com rapidez e segurança e pelo preço justo? Então venha para a BAC Veículos, mais de 30 anos de experiência em consignação Vendendo carros de particular para particular Mais informações, entre em contato conosco 37059100 e 32517031 Bolsa do Automóvel de Campinas, a sua revenda multimarcas